Virgílio Guterres e Constâncio Pinto oficializaram as suas candidaturas à Presidência da República. A equipa de sucesso do candidato a Presidente da República, Virgílio Guterres, submeteu-se à lista de apoiante no total mais de 6 mil ao Tribunal de Recurso. Virgílio Guterres disse estar pronto para competir com outros candidatos. Admitiu que a decisão será tomada pelos eleitores nas urnas. A equipa de sucesso do candidato Constâncio Pinto submetiu, por outro lado, o documento de 5 mil apoiantes ao Tribunal de Recurso. A de Pinto, responsável da equipa, disse aguardar o processo de verificação conduzido pelo Tribunal de Recurso. Ezekiel Freitas Miguel Dacosta na reportagem. Ezekiel Freitas Miguel Dacosta na reportagem. Obrigado.